Muito obrigado por perder um pouco de seu tempo em ver nossos vídeos. Aqui é uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Pontas para ferros de solda e reparos, né? De 30 watts, 60 watts e 40 watts. Ao você optar por escolher umas pontas de ferro da marca Sergtec, você gera empregos aqui no Brasil para os seus parentes, e para os seus vizinhos e seus familiares. Um abraço, muito obrigado e até a próxima, gente. Valeu aí! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto